Bom dia, estou aqui com o Tustão. Tustão, eu quero fazer um pagamento de mil reais. Quanto é que eu vou pagar de taxa? Pagamento de mil reais você paga cinco reais. Cinco reais, né? Cinco reais. Pronto. E o valor máximo que a gente pode pagar até quanto aqui? Depende, né? Jordão, chega aqui, por favor. Pagamento máximo é até quanto? Pagamento máximo? Até onde você quiser, cinco mil aí. Pronto, cinco mil. Aí eu falo pra ele, cada mil reais a gente paga cinco reais, né? Não tem limite, galera. O Tustão aqui, dinheiro não é problema. Ele falou que pode vir o quanto quiser. Pode trazer boleto de dez mil reais. Pode trazer boleto de qualquer valor. O dinheiro não é importante. O Tustão tá trabalhando aqui. Tá aí, ó. Fazemos pix. O homem é desenrolado. É o gerente do figurino filhão. Fala aí, Tustão. Tem uma coisa que começa seis horas. Seis horas rápido do figurino filhão, senta aqui. E quem quiser chegar junto, papai, vai sair mais cedo, né? Melhor. Paga a sua água. Paga a sua água. Paga a energia. Bugui qualquer tipo de boleto. É. E quiser fazer pix, faz também. Faz. Pronto. Esse cara é diferenciado. Quarenta anos e hoje gerente do figurino Tustão e agora aqui, ó. Show, papai. Tamo junto misturado com o Tustão aqui, ó. Aí, ó. É show, papai. Valeu. Aqui tá aí, filho. Paga tudo aqui, ó. Viu? Show, papai. Tá aí, irmão Giovanni. Quiser fazer pagamento de vaca aí de cinco mil reais, corra pra cá, Giovanni. O Tustão tá com dinheiro aqui. É do filho, papai. É do filho, papai. É show, papai. Tá foco, Ceará. Bom dia a todos.